Agora chegou o momento da gente falar de emprego, já já a gente vai com o Alfredo Neto com mais informações do setor policial, porque agora nós vamos com o Isael Espíndola, que está na casa do trabalhador, e o Isael traz pra gente agora as vagas de emprego disponíveis pra esta segunda-feira na casa do trabalhador. Isael, como a gente começa a semana de oportunidades? Bom dia pra você! Bom dia, Ana, novamente, bom dia a todos. Ana, preste bem atenção você, meu amigo, que está desempregado, hein? A casa do trabalhador está oferecendo nesta segunda-feira 167 novas oportunidades de emprego para a região de Três Lagoas e toda a região leste do estado. Destaque para auxiliar de linha de produção, trabalhar por turno, não é necessário experiência e vai auxiliar no manuseio de peças de refrigeradores. Então, não precisa de experiência, vai trabalhar por turno e vai manusear aí peças e refrigeradores. 80 vagas, isso mesmo que você está acompanhando, ouviu, são 80 vagas para auxiliar de produção. Outra vaga também, outra categoria que está também contratando em grande demanda é motorista basculante. Esse motorista tem que ter conhecimento aí em veículos pesados, vaga exclusiva para trabalhar em Ribas do Rio Pardo, experiência na função de seis meses, ensino fundamental, CNH a partir da categoria D. 20 vagas para motorista basculante, com experiência de no mínimo seis meses. Essa vaga é exclusiva para trabalhar em Ribas do Rio Pardo. A gente sabe que é na construção daquela usina, da fábrica de celulose que está sendo construída em Ribas do Rio Pardo. Então, auxiliar de linha de produção, 80 vagas, e motorista basculante, 20 vagas. É claro que também temos outras oportunidades, como apontador de obras, armador de ferragens na construção civil, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, cozinheiro geral, eletricista, lavador de veículos, não precisa de comprovação de experiência, e também tem lavador de veículos pesados, que pede a CNH D, categoria D, para lavar caminhão e máquinas e outras atividades afins. Motorista carreteiro também, 10 vagas, com experiência em rodotrem, e também experiência comprovada na CNH, na categoria E. Bom, a construção civil também está contratando, viu? Temos vaga para servente, construção civil, experiência comprovada, trabalhar aí no auxílio, na manutenção de limpeza dos canteiros de obras, fazendo tarefas diferenciadas, e ajudando o operário especializado. Operador de moto no liberadora, operador de rolo compactador, e também pedreiro. Ana, são essas as vagas, para esta segunda-feira, são 167 novas oportunidades, aqui na Casa do Trabalhador. Vale lembrar que o amigo ou amiga que está desempregado, e quer concorrer a uma dessas vagas, deve baixar no celular, o aplicativo MS Contrata Mais, preencher os dados, e fazer o seu agendamento, aqui na Casa do Trabalhador. A Casa do Trabalhador não atende, se você vier aqui, de livre e espontânea vontade, apenas com agendamento. E é claro, a Casa do Trabalhador fica na rua Munir Tomé, número 86, centro de Três Lagoas. Quer tirar mais informações? Anote o telefone, 67-3929-1938. Vou repetir, 67-3929-1938. Essas oportunidades também já estão disponíveis em nosso portal, jpnews.com.br e rcn67.com. Ana, volto com você.